Aí ó, agora o cara vem meando no pedágio, e olha quem encontra. Olha o dobaço, deixa ele batendo. Vai. E olha, o que os caras não fazem pra ganhar um patrocinozinho, né? Pra bater a tequizinha, né? É, fala o nome. Como é que é teu nome, John? É autopista. Seara, ó. Puxador da Seara. Hein, como é que é teu nome? Arthur. Arthur, e tu? Gabriel. Gabriel. Arthur e Gabriel. Gabriel e Arthur. Banda sertaneja. Esse aqui era uma vez um cara que era meu amigo, Passos Frutas. Como é que é? Esse aí era um cara que uma vez era meu amigo, me dava atenção. Era um cara que me dava moral um tempo atrás. Agora é só o Will. Essa aqui é o Will. Só o Will. E olha, né? Duvido que tem ele descarregado também, né? Só anda vazio. Só se mostrando. Ó, carregou calcário. Juninho? Ou não, pra ti? Agência de calcário. Ah, pra ti ou pro Juninho? Tá faltando uns quilos aí já. Eles tão usando calcário? Não, né? Ó, que é o do coisinho? É eu. Aquele dia tava comigo lá, né? Ô, doideira. Que drogaiada. Vou lá filmar de perto aquela porra lá. Meu Deus, cara. Ó, aquela Volkswagenzinha que tava tendo aqui, ó. Olha isso, cara. A gente é bom que não precisa nem... Oi? Não precisa nem escada pra lavar a gabina, cara. Olha aí. Não, e a cor? Bah, cara, que empresário isso aqui. A Bicudinha, olha aí. A Bicudinha, pô, sumiu, né? Tu é doido, cara. Mas tu é massa. Olha aonde. Deixa eu tirar uma potinha. Tchau. Que que era? É. Ei. Certo, eu vou ter que comprar uma camiseta lá na Vitória, né? Rapaziada do mal. Ah, doida. Ó o Xang, bem doidão. Tchau. Chama no popó. Agora quem vai é nós. Bora, bora, dale, bora, dale. Bora, dale, bora, dale. Meia hora o caminhão ligado, o carbo-condicionado ligado. O milagre não tem embaçado a todos eles. Pelo menos uma cartelinha eu consegui recuperar. Olha, não tava fácil nem de ganhar na cartelinha. Olha, tá agulizado, velho. Dá uma passadinha aqui no Max aqui, fazia tempo que eu não vim aqui. Max acessórios, beleza. É, pegar uma chuvarada subindo a certe, olha ele aí. Casou tudo, tá? Deixa eu descrever, mas... Vou mostrar o jaca dele pra vocês ali. Olha ali. Aqui é tanta ignorância, né? Tudo vai pra ver. E eu também não tenho enche de ônibus. O bagulho já tá seco. É no batente, meu perfeito. Não foi para dar no batente, se nem der, meu perfeito. Olha onde é. O bagulho tá louco demais. O bicho tem os bons. Tem os talentos pra ajeitar as coisas. Esse tanquezinho zero. Esse tanquezinho desse no VM ficava marcando. No VM. Não, não é bicozinho. Tô cagado. O bagulho tá louco. Olha. Top demais, 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 mano. E aí, Steppe. E aí, Steppe. Peguei alumínio. O bicho tem os dão pra arrumar o carro. Realizando aquele sonho de andar de jaca com o Max, né? É nóis. É o sonho realizado. É o sonho realizado. Sem pressão. E aí, que é o sonho realizado. E aí, que é o sonho realizado. E aí, que é o sonho realizado. Beleza, Fernandinho, só o filé, o vídeo está sendo gravado, é agora, é agora, do carrão, é agora, eu peguei uma chuva, subi na ceia aqui, já acabou tudo, está limpinho, eu vou lavar, porque está chovendo para lá, não adianta, eu já cheguei até limpinho, quando não é banhado, é poeira, aí é complicado manter o caminhão limpo, para acabar, oi, tira, Fernandinho, é complicado, olha, foi louco, é, aliás, passaram ali, que eu fui para BH, eu fui e voltei, sem chuva, essa não vai dar certo, olha, não dá nada também, olha, que já, nós lá vemos, não vemos, por isso, a navegada no final, olha, no final, bem certo, bem certo, vem, sei que, ah, segurar aí, que eu vou fazer um, telefone lá não.